Crateche! Calça de shopping! Calça de shopping! Calça que você usa no shopping como sinal de respeito! Fala galera! Beleza? Mike Tessa na área para mais um vídeo do canal Bull Music. E no vídeo de hoje a gente vai dar sequência ao vídeo anterior. Assiste no card aí, rapidão. Vamos mostrar as duas modulações do nosso setup. Então fica com a gente até o final do vídeo. Valeu! É claro! Fala galera! Beleza? Para vocês passou 3 dias, mas olha que coincidência. Eu estou com a mesma roupa e impressionante no mesmo cenário. Rapaziada, nós vamos dar sequência para o nosso vídeo. E mostrar para vocês então as duas modulações aqui que eu estou usando no meu setup. Está tudo bagunçado ainda. Porque no vídeo passado eu disse que arrumar e não arrumei ainda. Preguiçoso! Mostrar aqui então as duas modulações que eu estou usando aqui no setup. Então eu estou usando esse Corus da Firmul, que nem eu já tinha apresentado ele. E o Phaser aqui também, Phaser 2 da Firmul. Cara, eu tive uma experiência bem legal com eles aqui. Eu vou mostrar um pedal de cada vez, né? Ligar aqui e passar o som para vocês. Aí a gente vai falando sobre eles aí no decorrer. Vou pegar na guita. Apertar o rec. O rec. 3. 4. 6. 6. 8. 8. Rapaziada, então dando sequência para demonstrar os pedais aí, as duas modulações. Primeiro eu vou demonstrar, então, aqui se eu tirar a guita da frente, o Corus, beleza? Então eu vou deixar aqui passar primeiro rapidinho o som só da guita, para vocês ouvirem aí, né? Vou utilizar, então, a modulação do Corus aqui. Os dois... Ele tem dois knobs, hein, né? Um Dap e um Rache. E eu vou deixar os dois aqui no meio-dia, beleza? Então eu vou acionar ele. E aí? E aí? Os dois aqui agora nos... Quase aí 100%. Galera, eu achei esse pedal bem interessante. Um timbre bem bonito de coros, né? Então tá aí. São pedais saindo que eu tive pouco tempo para estudar, mas para passar uma primeira impressão para vocês. Tranquilo? Seguindo, então, o Phaser 2, né? Eu vou deixar ele aqui também, os dois knobs no meio-dia. E vou passar o som para vocês aí. Galera, eu vou passar o som para vocês. Sonzeiro, né? Legal, legal mesmo. Então, é isso aí. Os dois pedais aí que eu vou usar como modulação. E no próximo vídeo a gente vai dar o segmento aí para mostrar o delay e o pedal de loop. Então, galera, muito obrigado aí mais uma vez. Fica aí, né? Segue a gente aí para os próximos vídeos, para o próximo conteúdo. Se você quiser olhar aqui os drives aqui, vou deixar o link no card do vídeo passado. E no próximo vídeo, na próxima semana, na próxima vez que a gente aparecer por aqui, a gente vai aparecer a mostrar a modulação e o delay e o RC2 da Boss. Valeu, galera! Então, um abraço para vocês. Deixe aí nos comentários o que você achou do som, dos nossos erros de gravação e tudo mais. Espero ter ajudado aí no conteúdo e muita guitarra para vocês. Valeu!